Opa! Moda bruta demais hoje aqui. Mato Grosso e Matias. E a música se chama Tentei Te Esquecer. Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço De te amar Faço tempo eu não esqueço De te amar Valeu Valeu Tchau.